Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, estamos felizes em poder nesta manhã buscar a Deus com você, em mais um momento com Deus em oração, mas antes disso, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho e deixa o seu like aí para abençoar o canal, assim o YouTube irá entender que vocês estão gostando aqui do nosso conteúdo. Eu sou o irmão Tiago Vieira e eu quero ler uma palavra nesta manhã para você e logo após estaremos orando pela sua vida, pela sua causa, pela sua família, então não saia desse vídeo, fique conosco, ore conosco até o final, porque eu creio que Deus, Ele vai abençoar a sua vida. A Bíblia nos diz no livro do profeta Isaías, no seu capítulo 42, a partir do versículo 6, eu, o Senhor, te chamei em justiça e te tomarei pela mão e te guardarei e te darei por conserto do povo e para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outra não dou a ninguém, nem o meu louvor às imagens de escultura. Eis que as primeiras coisas passaram e novas coisas eu vos anuncio e antes que venha a luz vou-nos faço ouvir. Cantai ao Senhor o cântico novo e o seu louvor desde o fim da terra, vós que navegais pelo mar e tudo quanto nele há, vós, ilhas e seus habitantes. Deus querido, Pai amado, nesta manhã a Tua palavra foi ouvida. Que nesta manhã eu só possa abençoar de uma forma especial a Deus. Deus, nós temos mais motivo para Te agradecer do que ficar lhe pedindo. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Deus Todo-Poderoso que fez o céu e a terra, Deus que abriu o mar vermelho, Deus que alimentou o povo no deserto. Senhor, nós cremos em Ti e cremos que o Senhor está cuidando da nossa causa, da nossa família, Senhor, esta pessoa que está ao alcance da nossa voz, que clicou aqui nesta programação, neste vídeo, talvez esteja passando por uma situação que não é muito agradável, mas cremos que o Senhor está trabalhando, está movendo, que o Senhor está trabalhando ao favor dela. Queremos entregar, Senhor, as orações dos Teus filhos, as petições e os clamores que venham a subir como um cheiro suave agradável às Tuas narinas. Deus, estamos passando por um momento muito difícil, um momento que cabe a nós viver uma vida de oração e crer no Teu poder. Tantas pessoas estão jogadas nas filas de hospitais, carecendo pela saúde. Pai, em nome de Jesus, toda enfermidade e doença, talvez esta pessoa está orando por alguém, intercedendo por alguém que está nesta situação de enfermidade. Pois nesta manhã nós queremos entregar a todos nas Tuas mãos. que as Tuas mãos sejam estendidas para cada casa nesta manhã, a cada família, a cada mãe desesperada, Senhor, que clama pelo Seu Filho, cada pai que neste momento está sem emprego, desempregado e correndo, Pai, para pagar as suas contas, levar o alimento para a sua casa. Tu és aquele que abre a porta de emprego, Tu és aquele, Pai, que faz o juiz assinar a causa que eles pensam que estão perdidas, toda a causa na justiça. Tu és um Deus justo, a justiça pertence ao Senhor. Deus, mil caem de um lado e dez mil do outro, mas nós não seremos atingidos. Deus, a Tua palavra diz que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza e bem presente na hora da angústia. Senhor, em nome de Jesus, cuide das crianças, cuide, ó Pai, de cada pequenino, ó Deus, pois a vontade do inimigo, do adversário das nossas almas é destruí-las, é destruí-las, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, venha trazer a paz para o coração aflito, venha trazer, ó Pai, a paz para o homem que está desesperado neste momento. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos a Ti, porque cremos e vivemos por fé. Não vivemos por vista, mas vivemos por fé e em fé em Jesus Cristo. Meu Senhor, que a Tua graça venha a ser estendida, venha a alcançar os corações agora em cada lar. Deus, nós oramos, Senhor, abençoe as nossas vidas. Cuide de cada detalhe, cuide de cada situação, problemas, dificuldades, situações difíceis. Talvez essa pessoa que está nos ouvindo nesta manhã está com vontade de desistir de tudo, está com vontade de largar tudo. Meu Senhor, dê a paz para esse coração aflito. Dê a paz para essa situação que está desesperada, esta mulher, este homem, este jovem. Senhor, liberta, liberta dos vícios, liberta daquilo que vos prendem, liberta daquilo que traz angústia. Deus, vivemos num século que as pessoas estão ansiosas, as pessoas estão com depressão, pessoas tomando remédio controlados. Oh, Deus, nesta manhã o Senhor abra os céus e nesta manhã o Senhor derrama a Tua bênção. Pai, faz chover chuva de bênçãos para a vida de cada pessoa. Oh, meu Senhor, te agradecemos por esta manhã e abençoe no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nesta manhã, oramos mais uma vez com vocês. Estamos felizes em poder passar esse tempo nesta manhã tão rápido, mas tão maravilhoso na presença de Deus. Se você puder nos ajudar, se inscreva aqui no canal. E aí ative o sininho agora para receber mais vídeos assim como esse. que Deus possa abençoar a Tua vida e creia que o Senhor é um Deus Todo-Poderoso, que nada foge do controle do Senhor, nada foge do controle das mãos dEle e creia que Ele está cuidando desta causa. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará pela Tua vida. Que Deus venha abençoar a Tua vida. Em nome de Jesus, estamos postando vídeos diariamente da Palavra de Deus e orações na parte da manhã e orações na parte da noite. Não deixa de participar deste propósito de oração e se puder compartilhe com um amigo. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e que Deus abençoe a Tua vida e a Sua família. Em nome de Jesus. Amém.